Fala pessoal, a gente está fazendo uma ação para tentar arrecadar aqui mais dinheiro aqui para o governo do estado para a gente poder ajudar as pessoas que estão necessitando agora, que estão sem casa, que estão sem moradia. Essas pessoas elas precisam se vestir, elas precisam de kit de higiene, elas precisam de água potável, isso tudo está escasso, estamos sem, é como enxugar gelo, diz a minha esposa que estava até agora há pouco na linha de frente. Então a gente vem fazendo, vai fazer essa ação pessoal da rifa do workshop e como que funciona? Quem fizer pessoal a doação a partir de R$10 já recebe um indicador que é este aqui, Money Gold Volume Absoluto, Então é um indicador bem, como é que eu vou dizer, bem intuitivo, tá pessoal? Desculpa aí a cabeça já está falhando, é um indicador bem intuitivo, ele vai printar, sempre quando a gente tiver um volume fora do comum, ele vai printar ou de vermelho na venda ou de verde no azul, as configurações aqui quando vocês clicam, clicam em Money Gold Absoluto, vocês vão procurar aqui período de volume, né? Então ele calcula dentro de 17 períodos o volume do mercado dentro do tempo gráfico ou do gráfico atemporal que vocês estiverem usando, então é bem acessível aqui também para fazer modificações, posso botar em 72 períodos e aplicar, ele vai mudar ali um pouco a forma de leitura dentro desses candles, vai continuar printando as regiões onde teve mais agressão de venda ou de compra e funciona aí para qualquer ativo, tá pessoal? Qualquer altcoin, inclusive se botar no ProfitProf consegue usar ele para operar dólar e índice, tá? Então quem fizer a doação, pessoal, já recebe esse indicador, faz a doação de R$10, tira um print lá do teu comprovante, manda por e-mail e aí eu já te mando esse indicador. Na sequência desse vídeo, pessoal, tem uma explicação de todos os indicadores que a gente vai ensinar a usar dentro do workshop, então quem quiser participar, o próximo workshop é agora, no próximo sábado, tem ainda, acho que quatro vagas, a gente tinha cinco, a gente vai sortear uma, né? Então agora nós temos quatro vagas ainda no workshop, né? E ali na descrição do vídeo vai ter mais informações. Desculpem o desânimo, né? Mas não tem... Eu não consigo, pessoal, ter... Ficar animado, na verdade é essa, eu não consigo fazer de conta que estou bem, que está tudo bem, que não está, a gente não está feliz, né? Então não tem o porquê fingir, né? Mas saibam que vocês fazendo isso, pessoal, vocês vão estar ajudando alguém e isso vai fazer vocês se sentirem bem consigo mesmo, tá? Então é isso, o Mister aí vai passar ali mais informações, mais informações com a moderadora também, com a Dona Tata, os moderadores aí do canal da Lotus. Tá, pessoal? Eu vou para outra cidade agora, amanhã. Então também estou saindo de Porto Alegre, não tenho condições de ficar aqui, está faltando água, já faltou gasolina. Então a gente tem que sair por enquanto, até para não atrapalhar, né? Então é isso, pessoal. Eu vou indo e a gente se vê aí em breve. Tchau. Tchau. Tchau.